Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para mais um vídeo? Hoje é aquele vídeo, é aquele tema que a gente ama, né? Aquele tema que a gente nunca fez. Então, novidade no canal de tema, esse do Lucas Neto, né? É uma febrezinha aí, né? Entre as crianças. Então, quando a cliente me pediu, né? Falei, opa! Tema novo aqui para o canal. E é isso, tá? Foi um bolo para 10 pessoas, né? Aquela forma 15 por 10. Massa de chocolate e recheio de ninho. Gente, olha esse chantilly, gente. Maravilhoso. Ele estava muito bem hidratado. Estava um sonho. Gente, esse bolo foi... Sabe aqueles... Quando a gente acorda, assim, vai dar tudo certo? E dá tudo certo? Foi esse bolo aí, graças a Deus. Ficou lindo, gente, o chantilly dele. Ficou maravilhoso. É... E o corante que eu usei? Eu usei um pouquinho só do azul anis, da Mix. Até porque eu já estava acabando, né? Então, eu usei bem pouquinho, mas era essa a coloração mesmo. Gente, desculpa o barulho, mas é porque está tendo obra aqui da casa do lado, então acabou aparecendo aí no áudio. Mas... É isso, tá? Corante azul anis. Agora eu vou pegar a minha faca. Essa minha faca foi minha faca de casamento, ó. Tá o meu nome do meu esposo aí. É... Ele tem... Essa faca é faca, tipo faca de pão, né? E aí, olha que trabalho lindo que fica na lateral com essa faca. Então, assim, você tem faca em casa? Faca de cortar pão? Olha que espátula, entre aspas, né? Que espátula decorativa maravilhosa que você pode fazer aí no seu bolo. Fica um trabalho lindo e super rapidinho. Vocês viram? Bem rapidinho. É... O Chantilly também ajudou. Esse Chantilly estava, assim, maravilhoso. É... Então, aí fiz o trabalho na lateral. Agora eu vou fazer esse trabalho aí em cima, né? Com o meu pincel. É... Querendo, né? Fazer conforme a cliente me mandou, né? O modelo. Tinha esse trabalho aí em cima também com o pincel. Então, eu fiz bem... O mais parecido possível, né? E aí, gente? Aí eu vou começar o trabalho de bico. Vou fazer duas camadas... É... Nesse trabalho aí, né? Que é o tipo aquele cordinha, né? Tô usando o bico 4M. E a cor é o amarelo damasco, tá? Eu tô usando o amarelo damasco Iceberg. É... E é isso, tá? Fazendo esse trabalho. Assim, eu não tenho muito... Muito hábito de fazer esse trabalho aí. Eu ainda acho que não tá 100%. Mas ficou o resultado legal, né? Ficou ali dentro do esperado, de como a cliente queria. E aí, foi esse aí o resultado, né? Que eu fiz. Tá bom? Gente, aproveito e já peço, né? Pra vocês darem o like no vídeo. É muito importante pra divulgação do canal, pra divulgação do vídeo. Então, eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Se vocês estão vindo aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Ative o sininho aí, tá? É... Porque eu sei... Eu sei que vocês já se inscreveram no canal. Vocês estão me visitando. Então, não esqueçam de ativar o sininho. Porque todo dia tem vídeo de decoração aqui no canal. Tá bom? É... E participar também das minhas redes sociais aí. Do nosso grupo aí do Facebook. E me seguir lá no Instagram. Tá bom? Os links estão aqui embaixo. Então, não deixei de participar. É... E agora, gente? Agora estamos já colocando o topper. Porque o trabalho já está concluído, né? O nosso trabalho de bico. O nosso trabalho aí com o chantilly já está concluído. E estamos colocando aí o nosso topper com o papel fotográfico. Tá bom? Dessa vez eu estou usando aí o palito. Aí nas musiquinhas aí. Nas notas musicais, quer dizer. E... Estou colocando o topper aí em cima. Né? Como eu falei. Usando aí o papel fotográfico. Eu imprimo. Eu mesmo imprimo. Eu corto. Faço esse trabalho no Fotogrid. Tem até também um link aqui mostrando mais ou menos. Como é que eu corto. Como é que eu faço. E é isso, gente. O trabalho já está concluído. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que inspirem vocês aí para as decorações de vocês. Olha que lindo, gente. Ficou uma gracinha esse bolo. E é isso, gente. Cliente satisfeita. A gente aqui mais satisfeita ainda, né? Graças a Deus. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E espero que inspirem vocês aí nas decorações de vocês. Então, é isso, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.